O primeiro candidato a chegar à emissora foi Kleber Leite. Preparado para levar as nossas propostas ao pessoal de Limeira, fazer a apresentação daquilo que a gente pretende realizar pela cidade de Limeira, pelo povo de Limeira, estamos muito tranquilos, muito à vontade. Logo na sequência, chegou o candidato Paulo Radic. Primeira oportunidade de todos os candidatos estarem se expondo pela primeira vez, fazendo um confronto de ideias e eu acho que a sociedade toda vai ganhar com isso. O candidato Luz Henrique Quintal também chegou à emissora com bastante expectativa. É uma grande oportunidade dos candidatos, é apresentar e a população acreditar um pouquinho mais. Eliseu Daniel foi o quarto e último candidato a chegar para o debate. Muito preparado para discutir as propostas das nossas cidades que interessam a toda a população. O encontro entre os candidatos marcou o início da cobertura da TV Jornal nas eleições 2012. O debate aconteceu nos estúdios da emissora, ao vivo, e teve as regras definidas antecipadamente, de acordo com o que prevê a justiça eleitoral. O jornalista Rodrigo Psitelli foi quem mediou o debate. Por quase duas horas, os candidatos fizeram perguntas entre si, responderam perguntas de jornalistas da emissora e ainda puderam apresentar os planos de governo. Os candidatos fizeram propostas concretas assim e achei que foi bom. Deu para ver quem que a gente deve escolher como prefeito, mas está difícil. O debate foi dividido em cinco blocos e foi o primeiro encontro entre os candidatos promovido em Limeira. Foi a primeira oportunidade das pessoas conhecerem os candidatos como candidatos. Todos nós já somos conhecidos, temos uma história na cidade, mas conhecemos como candidato e o início da apresentação das propostas. Às vezes não dá para você colocar tudo aquilo que você quer colocar para as pessoas em casa, mas levamos dentro do possível as nossas propostas. Nós precisamos levar ainda mais outras propostas, que nós temos várias, mas o debate foi muito positivo. Os candidatos puseram suas ideias, foi um debate realmente de propostas, não foi um debate, sabe, com pegadinhas. Eu acredito que foram felizes os candidatos apresentando suas propostas, os seus pensamentos, para aí sim a população decidir quem é que vai para a Prefeitura da cidade de Limeira. Gostei muito do resultado, do alto nível das perguntas. Eu tenho certeza que a população, conhecendo as propostas dos candidatos e participando, acompanhando os debates, ela terá melhores condições de escolher aquele que será o melhor prefeito a partir de 2013 para a nossa cidade.